E aí Big Geeks, espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui estou trazendo os melhores smartphones custando até R$ 1.500, estou trazendo uma lista atualizada, não só para o mês de julho, mas também para os próximos meses, já que aqui vão custar modelos aí que vão ficar oscilando nessa faixa aí custando até os R$ 1.500. E olha, nessa faixa de preço a dificuldade não é encontrar bons modelos, e sim separar bons modelos aqui, os melhores modelos entre tantas opções, isso porque realmente existem muitas boas opções aí, smartphones até recém-lançados, alguns modelos que já estão há mais tempo no mercado, mas enfim, a lista é enorme. Tanto que eu separei 14 aparelhos diferentes, mas tem uma pegadinha aí, muitos deles são bastante parecidos, tanto que eu vou ter que agrupar alguns modelos aí, vou falar de dois modelos juntos, porque realmente alguns deles são bastante parecidos. Mas não se preocupe, o vídeo deve ficar um pouco mais longo, mas eu vou dividi-lo em capítulos, vou colocar todas as indicações aí, separados em capítulos, para que você possa ver cada modelo, se você não curtiu, quiser ver o próximo, já dá para você pular, então vou deixar tudo dividido em capítulos para poder facilitar. Também vou deixar link de todos eles aqui na descrição do vídeo, caso você se interesse por algum. A gente sabe que preço está sempre oscilando, então pode ser que no momento que sair o vídeo, a ideia é soltar esse vídeo o mais rápido possível, depois do momento que eu gravar, mas pode ser que o preço esteja um pouco mais alto, um pouco mais baixo, então os preços que eu vou divulgar aqui são do dia que eu gravei esse vídeo, beleza? Bom, e antes de começar a falar dos modelos, só vou pedir para você deixar aquele like perto, que ajuda muito o Brasília Geeks a continuar crescendo, e você que é dando inscrito, aproveita também, se inscreva aí, aproveita para se tornar mais um Big Geek, acompanhar os vídeos diários de tecnologia aqui do canal, então se inscreva, ative o sininho e torna-se Big Geek você também. E o primeiro modelo? Na verdade, o primeiro modelo já vai ser o primeiro e o segundo, e o curioso é que um desses aparelhos até poderia ter entrado no vídeo anterior, eu já fiz dois vídeos, o vídeo de melhores smartphones custando até R$800,00, e um outro vídeo de melhores smartphones custando entre R$1.000 e R$1.200,00, e esse aparelho, curiosamente, no dia que estou gravando esse vídeo, está custando abaixo dos R$1.200,00. O outro está um pouquinho acima, mas na margem de erro eles acabam ficando empatados. E por que eu vou falar dos dois aparelhos juntos? Porque eles são bastante parecidos. Estou falando aqui do Galaxy A13 e do Galaxy M13. A Samsung, ela sempre costuma lançar a versão A e a versão M, e com algumas diferenças, mas com muitas semelhanças. Isso é até comum, eles trazerem muitas semelhanças e algumas diferenças. Mas nessa geração, impressiona como os dois aparelhos estão bastante parecidos. Basicamente, a diferença entre o A13 e o M13 estão no visual. O Galaxy A13 traz uma lente macro a mais de 2 megapixels, ela não está presente aqui no M13, e os demais sensores são exatamente os mesmos. E os dois aparelhos compartilham, inclusive, as mesmas características, trazendo uma tela LCD de 6,6 polegadas, com resolução Full HD+, mas a taxa de atualização continua em 60 Hz. O chipset de ambos é o mesmo, o Exynos 850. E os dois aparelhos também contam com 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, com carregador de 15 watts na caixa, e já saem de fábrica com Android 12. As características são muito parecidas. Os dois aparelhos trazem uma câmera principal de 50 megapixels, ultra-wide de 5 megapixels, e um detector de profundidade de 2 megapixels. O A13 tem a mais aqui, a lente macro de 2 megapixels. E os dois smartphones contam com a câmera frontal de 8 megapixels. Desses dois aparelhos, você pode esperar a mesma performance, os mesmos recursos, os mesmos pontos fortes e pontos fracos. Apesar de que, na prática, a minha experiência com o Galaxy M13 foi um pouquinho melhor usando a interface e os aplicativos. O sensor de tais também fica na lateral. Em dimensões e em peso, eles também são um pouquinho diferentes. O M13 é um pouquinho mais espesso e também mais pesado, mas, no geral, os dois aparelhos estão muito próximos em preço. E falando em preço, o Galaxy A13, no momento que eu estou gravando esse vídeo, pode ser encontrado por R$ 1.179,00 a vista ou R$ 1.310,00 a prazo. Enquanto que o Galaxy M13 está um pouquinho mais caro, R$ 1.259,00 a vista ou R$ 1.399,00 a prazo. A diferença não é muito grande, o Galaxy M13 é um aparelho mais recente, então acredito que a tendência é que os dois aparelhos fiquem com preço muito próximo. E entre esses dois, qual escolher? Os dois aparelhos são praticamente idênticos em experiência de uso. Então escolha o que for mais barato. Nesse momento é o Galaxy A13, mas se um dia o M13 ficar mais barato, fique com o M13. E assim como aconteceu com o Galaxy A13 e o Galaxy M13, a terceira e quarta indicação também são de dois smartphones muito parecidos. Estou falando do Galaxy A22 e do Galaxy M22. E aqui acontece uma situação semelhante ao do A13 com o M13. Os dois aparelhos, o M22 e o A22, são diferentes visualmente, mas tecnicamente são praticamente os mesmos aparelhos. A única diferença básica entre o A22 e o M22, além do preço, onde o A22 leva vantagem, é na câmera principal, que no A22 tem 48 megapixels com abertura de 1.8, contra 48 megapixels e abertura de 2.0 do Galaxy M22. Mas no resto, os dois aparelhos são idênticos, trazendo a câmera principal de 48 megapixels, lente ultra-wide de 8 megapixels, mais duas lentes de 2 megapixels para macro e profundidade. Câmera frontal tem nos dois 13 megapixels. A bateria tem 5.000 mAh, com carregador de 15 watts na caixa. E o chipset também é o mesmo, o Helio G80 da MediaTek. Então os dois aparelhos trazem Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, e a tela dos dois aparelhos também é idêntica. Temos aqui um display Super AMOLED, com resolução HD+, e 6,4 polegadas. E um ponto positivo é que os dois trazem taxas de atualização de 90 Hz. Ambos aparelhos vieram com o Android 11, mas estão recebendo também o Android 12. E são dois smartphones que trazem uma experiência de uso bastante interessante, e um preço bem legal pelo que oferece. Então, assim como acontece com o A13 e o M13, aqui com o A22 e o M22, você deve sempre ficar com aquele que seja mais barato. O que estiver com o melhor preço pode ser a sua escolha, porque basicamente os dois aparelhos são muito parecidos. Tem a diferença visual, mas tecnicamente os dois aparelhos vão trazer a mesma experiência de uso. E como eu falei para vocês, o A22 leva vantagem. Ele está custando, no momento que eu estou gravando esse vídeo, R$1.249 a vista ou R$1.389 a prazo, enquanto que o Galaxy M22 está custando R$1.349 a vista ou R$1.499 a prazo. Então o M22 está custando mais ou menos R$100 a mais em relação ao A22, e como os dois aparelhos são basicamente os mesmos, acredito que não vale a pena pagar a diferença aí pelo Galaxy M22. Fique com o A22 nesse momento, a não ser que o M22 fique mais barato do que o A22. E agora, depois de dar duas dicas duplas, finalmente chega a hora de falar de um único aparelho nessa minha próxima dica. Eu estou falando aqui do Redmi Note 11, esse smartphone da Xiaomi que traz um ótimo conjunto nessa geração. A família Redmi Note sempre mandou muito bem quando se fala em custo-benefício, mas nessa geração o aparelho está redondinho, contando aí com uma tela Super AMOLED de 6,43 polegadas, com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz. O aparelho é equipado com o chipset Snapdragon 680, o mesmo que equipa aparelhos como o Galaxy A23, por exemplo. Ele conta com 4 GB de RAM e 64 GB, nessa versão que está custando abaixo dos R$1.500, traz bateria de 5.000 mAh, com carregador de 33 watts na caixa, e conta com um ótimo conjunto de câmeras, com sensor principal de 50 megapixels, ultra-wide de 8 megapixels, mais duas lentes de 2 megapixels para macro e profundidade. E a câmera frontal tem 8 megapixels. Na verdade, esse aparelho que está comigo nem é o Redmi Note 11, é o Redmi Note 11S. Mas como eles são praticamente idênticos, muda basicamente a câmera principal e alguns outros detalhes, mas visualmente eles são muito parecidos. Mas eu vou mostrar para vocês imagens aí do Redmi Note 11, para vocês poderem conferir. É um aparelho que traz boas características, trazendo aí tela Super AMOLED, com resolução Full HD+, e ainda com a taxa de atualização de 90 Hz. O Snapdragon 680 não é um primor em desempenho, mas ele está redondinho aqui para o Redmi Note 11, não está comprometendo a performance, e o conjunto de câmeras dele também não é o melhor entre as indicações, mas consegue ainda assim trazer um bom resultado. E o Redmi Note 11, nessa versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, está saindo por R$ 1.256, a vista ou a prazo, dá até para você parcelar em 10 vezes. A parte ruim é que esse preço não é da versão nacional, que está custando bem mais caro, é da versão importada, então você não terá garantia de um ano, como acontece com outros smartphones que eu estou indicando aqui. Então esse é um ponto negativo, mas é muito difícil esses smartphones da Xiaomi darem problema, e acredito que a garantia de 3 meses já é mais do que suficiente para você descobrir algum problema que o aparelho possa ter. Então acredito que 3 meses já está de bom tamanho. Outro destaque aqui do Redmi Note 11 é que o aparelho traz audio estéreo, é uma das poucas opções nessa categoria que traz aí o audio estéreo, também outro recurso bem legal. Agora o próximo aparelho dessa lista podemos chamar de uma versão turbinada do Galaxy A13 e do Galaxy M13. Estou falando aqui do Galaxy A23, que em aparência até lembra bastante o Galaxy A13, mas ele vem com um chipset mais potente, traz o Snapdragon 680, que é o mesmo que equipa o Redmi Note 11, e vai trazer uma performance melhor do que o Axel nos 850. Esse aparelho conta também com 4GB de RAM, 128GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, com um carregador de 15W na caixa, apesar de que ele suporta carregadores de até 25W, e conta com uma tela LCD PLS de 6,6 polegadas, com resolução Full HD+, e aqui no A23 temos a taxa de atualização de 90Hz. O Galaxy A23 já sai de fábrica com Android 12, ele conta com 4 câmeras traseiras, um sensor principal de 50MP, ultra-wide de 5MP, mais duas câmeras de 2MP para macro e profundidade, e a câmera frontal tem 8MP. Então a experiência de uso aqui do Galaxy A23 vai ser melhor, principalmente na questão do desempenho, ele vai ter um comportamento melhor quando comparado com o Galaxy A13. A outra coisa legal é que ele traz modo noturno para a câmera principal traseira, e também para a câmera frontal, só ficou devendo modo noturno para a lente ultra-wide. E o mais interessante do Galaxy A23 é que um smartphone que foi lançado recentemente, e já pode ser encontrado abaixo dos R$ 1.500. Atualmente, eu consegui encontrar o Galaxy A23 pelo mesmo preço do Galaxy M22, R$ 1.349 a vista, ou R$ 1.499 a prazo. E entre ele e o M22, eu ficaria facilmente aqui com a A23, que já vem com Android 12, vai receber uma atualização a mais, também traz um desempenho muito bom com Snapdragon 680, então ficaria aqui com o Galaxy A23. O próximo aparelho dessa lista tem muitas das configurações do Galaxy A23, foi lançado recentemente também, porém o aparelho vai mais além, principalmente na questão do desempenho. Estou falando aqui do Galaxy M23 5G. Como o próprio nome já sugere, esse aparelho já está pronto para a Z de 5G. Isso porque ele traz um ótimo chipset, o Snapdragon 750G 5G, e que além do suporte ao 5G, ainda vem com desempenho superior quando comparado com o Galaxy A23. Então se a Samsung costuma trazer configurações praticamente iguais na sua linha A e M, isso não acontece aqui com o Galaxy M23 5G, pelo menos na questão do desempenho, até porque no resto, aí sim os dois aparelhos são bem semelhantes. No caso do M23 5G, ele vai ter uma câmera traseira menos, ele perdeu o detector de profundidade de 2 megapixels, e que vai fazer falta nenhuma, porque é um sensor que pode ser facilmente substituído por qualquer outro, na hora de criar o efeito de modo retrato, por exemplo. Mas a lente ultrawide tem mais resolução aqui no M23 5G, olha que legal, ele traz 8 megapixels contra 5 megapixels do Galaxy A23. E a câmera principal tem 50 megapixels com abertura de 1.8 dos dois aparelhos. A câmera frontal também é a mesma com 8 megapixels. O aparelho também traz a mesma tela aqui, LCD PLS de 6,6 polegadas, com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz. A taxa de atualização aqui no M23 também é melhor. A bateria é a mesma, 5.000 mAh, assim como o carregador de 15 watts que vem na caixa do aparelho. O Galaxy M23 5G também já sai de fábrica com o Android 12, com a interface One UI 4.1, mas ele tem uma experiência de uso bem superior ao Galaxy A23, principalmente por causa do seu chipset. O Snapdragon 750G, apesar de ser um pouco antigo, ele tem uma performance bem legal, fica até surpreso do Galaxy M23 5G já poder ser encontrado numa faixa de preço mais baixa. Ah, e o aparelho também traz os mesmos 128 GB de armazenamento do Galaxy A23, mas ele vem com mais memória RAM. São 6 GB contra os 4 GB do Galaxy A23. Então, em desempenho, o Galaxy M23 5G é realmente superior. Mas em preço, ele não está muito acima do Galaxy A23. O Galaxy M23 5G pode ser encontrado por R$ 1.399,00 à vista ou R$ 1.555,00 a prazo. Ou seja, o preço dele a prazo está um pouquinho acima aí da nossa meta, mas à vista você consegue comprá-lo abaixo dos R$ 1.500,00. E da lista aqui, o Galaxy M23 5G com certeza é uma das melhores opções. Não só por já trazer o suporte às redes 5G, mas também por trazer 6 GB de RAM, um ótimo desempenho, câmeras muito boas e uma tela com uma qualidade bem legal também. Bom, e agora chegou a hora de falar de duas indicações ao mesmo tempo mais uma vez. Isso porque são dois aparelhos também bastante parecidos. Só que dessa vez, da Motorola. Estou falando aqui do Moto G31 e do Moto G41. O Moto G31 foi lançado em dezembro do ano passado, enquanto que o Moto G41 foi lançado por volta de fevereiro desse ano. Curiosamente, já temos aí o Moto G42. A Motorola está lançando os sucessores com uma velocidade cada vez maior. Mas ainda assim, o Moto G31 e o Moto G41 são smartphones recentes e são dois aparelhos muito bons. E praticamente idênticos em características e em funções. Os dois trazem o mesmo display AMOLED de 6,4 polegadas, com resolução Full HD+, com cores bastante vibrantes, excelentes ângulos de visão. São duas telas muito boas. Pena que eles trazem a taxa de atualização de 60 Hz. É o único defeito aqui da tela de 6,4 polegadas, tanto do Moto G31 quanto do Moto G41. Mas ainda assim, é uma tela com uma qualidade bem legal, muito bonita. Visualmente, eles são um pouquinho diferentes, mas trazem aí um certo pareitesco, né? O Moto G41 tem um visual um pouquinho mais purido, um pouquinho mais estiloso. Os dois contam com o mesmo chipset, o Helio G85, 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh. Então eles trazem um conjunto muito parecido. Ambos também vieram de fábrica com Android 11 e até agora não receberam o Android 12. Outro ponto negativo aqui desses dois aparelhos. E o conjunto de câmeras é quase o mesmo. Os dois trazem a mesma lente ultrawide de 8 megapixels, lente macro de 2 megapixels e câmera frontal de 13 megapixels. O que muda é que o Moto G31 vem com uma lente de 50 megapixels com abertura de 1.8 contra uma lente principal de 48 megapixels e abertura de 1.7 do Moto G41. Na prática, não faz muita diferença. A qualidade de fotos e vídeos dos dois aparelhos é praticamente a mesma. Temos aqui o empate técnico entre esses dois aparelhos. Mas, afinal de contas, quais são as vantagens do Moto G41? Uma delas é que o sensor de tais fica aqui na lateral. No Moto G31 ele fica na parte traseira. Temos a câmera com abertura melhor também aqui no Moto G41. E temos o suporte ao NFC que só está presente no Moto G41. O Moto G31 infelizmente não conta com o NFC. Nas demais características, os dois aparelhos são basicamente os mesmos. Ah, e tem mais um detalhe. O Moto G41 também traz um carregador de 33 watts na caixa quanto o carregador de 10 watts do Moto G31. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o Moto G31 pode ser encontrado por R$ 1.259 a vista ou R$ 1.399 a prazo contra R$ 1.304 a vista e R$ 1.449 a prazo do Moto G41. Ou seja, a diferença também não é muito grande. Os dois aparelhos, tecnicamente, estão empatados em preço. Se puder pagar a diferença, vai de Moto G41 porque o sensor de tais na lateral e o NFC são dois recursos bem legais. Agora, se você faz questão de smartphone da Motorola, mas quer um modelo um pouco mais poderoso, com mais recursos, tenho uma dica aqui pra vocês. Estou falando do Moto G52. Esse smartphone está bem legal e ainda está com preço bastante competitivo, abaixo dos R$ 1.500. O Moto G52 conta com uma tela AMOLED de 6,6 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz. É uma tela com bordas bastante finas, câmera frontal fica em um furo na tela, então ele está com um display bem legal, vem equipado com chipset Snapdragon 680, que é o mesmo do Galaxy A23 e também do Redmi Note 11. Traz 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh e o aparelho já sai de fábrica com Android 12. Outro ponto positivo também, já que a Motorola é um pouquinho difícil de atualizar seus aparelhos, então pelo menos ele já sai atualizado de fábrica. E outras características legais aqui do Moto G52 é que ele traz NFC, muito bom isso, vem com Wi-Fi Dual Band e também conta com o áudio estéreo, um recurso que nem sempre está presente nos aparelhos dessa faixa de preço. Então ele já conta com o áudio estéreo, com uma qualidade bem legal, tem o display AMOLED também muito bom, ou OLED, como a Motorola costuma chamar, mas é exatamente a mesma coisa. Então o aparelho está bem redondinho aqui nessa geração. E ele conta com três câmeras traseiras, com sensor principal de 50 megapixels, ultra-wide de 8 megapixels e macro de 2 megapixels. E a câmera frontal tem 16 megapixels. E entre os recursos aqui, a câmera traz suporte ao modo noturno. E quanto aos preços, o Moto G52 pode ser encontrado por R$ 1.349 a vista ou R$ 1.499 a prazo. Ele está ali dentro do nosso limite de R$ 1.500. Então se você está procurando um smartphone, que é um modelo da Motorola, eu acredito que o Moto G52 é um dos melhores aqui dessa lista. Agora, para quem está procurando um smartphone da Samsung, mas faz questão de uma tela Super AMOLED, minha dica vai para esse carinha aqui, o Galaxy M32. O smartphone é da geração passada, mas que traz uma tela Super AMOLED, com resolução Full HD+, 6,4 polegadas, e ainda conta com a taxa de atualização de 90 Hz. O aparelho ainda conta com bateria de 5.000 mAh, vem com quatro câmeras traseiras, com sensor principal de 64 megapixels, ultra-wide de 8 megapixels, mais duas lentes de 2 megapixels para macro e profundidade. E a câmera frontal tem uma resolução alta aqui para a categoria, são 20 megapixels. O aparelho também foi atualizado recentemente para o Android 12. Mas o Galaxy M32 traz o mesmo chipset de alguns aparelhos mais simples da Samsung, como o A22 e o M22, estou falando aqui do Helio G80. Esse é um bom chipset, mas eu acredito que o M32 merecia um chipset um pouquinho mais potente, já que ele também custa um pouquinho mais caro. Em compensação, o aparelho vem com 6 GB de RAM contra os 4 GB do A22 e também do M22, e ele traz 128 GB de armazenamento. O Galaxy M32 é um aparelho legal, principalmente por causa da sua tela, que tem uma qualidade superior a de aparelhos como o Galaxy M23 5G, mas exceto pela questão da tela, o M23 acaba sendo um aparelho superior. Tem mais desempenho, já está pronto para as redes 5G, e apesar de não ser uma tela Super AMOLED no mesmo nível aqui do M32, o M23 5G traz um display bem legal. Então eu acredito que o M23 acabe sendo uma melhor opção e ele ainda é mais barato. O Galaxy M32, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está saindo por R$ 1.484 a vista e R$ 1.649 a prazo, ou seja, a vista ele está ali no limite e a prazo ele já ultrapassa a nossa meta de R$ 1.500. O próximo aparelho dessa lista está ali batendo no nosso limite de R$ 1.500, mas ele traz uma vantagem, também é um smartphone pronto para as redes 5G. Estou falando aqui do Poco M4 Pro 5G, um smartphone que está bem interessante nessa geração, principalmente por causa do seu chipset, o Dimensity 810, que além do suporte à rede 5G, também vem com um desempenho bem legal. O aparelho traz uma tela LCD IPS de 6,5 polegadas, com resolução Full HD+, e taxa de atualização de 90 Hz. Conta com bateria de 5.000 mAh, com carregador de 33 watts na caixa, traz Wi-Fi Dual Band, possui sensor infravermelho para ser usado como controle remoto, um recurso bem legal dos smartphones da Xiaomi. E outra coisa legal do Poco M4 Pro 5G, é que o aparelho traz áudio estéreo, um recurso que também é bastante interessante. Apesar dele trazer esse monte de, entre aspas, lentes aqui na traseira, parece que tem um monte de câmera. Na prática, ele só tem dois sensores. O principal de 50 megapixels e a lente ultra-wide de 8 megapixels. O resto aqui é tudo enfeite ou flash, né? E aqui a câmera frontal com 16 megapixels. Apesar de ser um bom aparelho, essa família Poco com final M nunca ter feito muito sucesso aqui no Brasil. Nem o M4, nem o M3. É um aparelho que não é muito popular aqui no Brasil. No entanto, o Poco M4 Pro 5G é sim um ótimo aparelho, traz um conjunto bem legal, um bom desempenho e também um smartphone pronto para ser de 5G. Mas ele está batendo ali no limite, o seu preço é de R$ 1.500. Agora um aparelho que não é muito conhecido por aqui também, mas que é uma ótima opção, e um smartphone nacional é o Infinix Hot 11S. Esse smartphone, que é fabricado pela Infinix em uma parceria com a Positivo, é um aparelho que vem equipado com chipset Helio G88, traz 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, e vem com uma tela enorme de 6,78 polegadas, uma tela LCD IPS com resolução Full HD+, e taxa de atualização de 90 Hz. Ele traz duas câmeras traseiras, com sensor principal de 50 megapixels, e vem com detector de profundidade de 2 megapixels. Infelizmente não traz uma lente telephoto, ou uma lente ultrawide, uma configuração bem simples, somente a câmera principal traseira acaba se destacando. Câmera frontal tem 8 megapixels. O Infinix Hot 11S também traz áudio estéreo, outro recurso que é bem legal, vem com carregador de 18 watts na caixa, além de capinha, película, fone de ouvido, vem com uma caixa realmente bem completa, e o aparelho vem de fábrica com Android 11. Acredito que já poderia ter sido atualizado para o Android 12, mas no geral é um smartphone com um ótimo conjunto. Apesar de não ser tão conhecido aqui no mercado brasileiro, o Infinix Hot 11S é um smartphone que eu achei bem interessante, e que está com um preço bem legal. Ele pode ser comprado por R$ 1.379, e inclusive parcelado em até 10 vezes. É um preço bem interessante, pelo conjunto que o Infinix Hot 11S oferece. Outra sugestão que merece ser citada aqui nesse vídeo, mas que não é a melhor escolha, é o Galaxy A32. O Galaxy A32, ele sofre com alguns problemas que estão presentes também no M32, como por exemplo o chipset Helio G80, que é um chipset que está presente em opções mais simples da própria Samsung, como o A22 e o Galaxy M32. Mas no caso do Galaxy A32, ele traz desvantagens comparado com o M32, como por exemplo, o aparelho só conta com 4 GB de RAM contra o 6 GB do M32. Mas o A32 também conta com algumas coisas legais, como por exemplo a tela Super AMOLED, com resolução Full HD+, e um sensor de digitais na tela, um recurso que somente o A32 nessa faixa de preço possui. Vem com 4 câmeras traseiras, inclusive com uma configuração um pouquinho melhor, com sensor principal de 64 MP, ultra-wide de 8 MP, e duas lentes de 5 MP, para macro e profundidade. A lente macro aqui tem uma resolução um pouquinho melhor no Galaxy A32. E a câmera frontal tem 20 MP, assim como acontece com o M32. É um bom aparelho, mas confesso para vocês que, entre ele e o M32, eu acredito que o M32 seja uma melhor opção. Até porque o A32, por causa da sua tela com resolução Full HD+, e a combinação do Helio G80 com os 4 GB de RAM, apresenta uma interface que, eventualmente, mostra alguns engasgos, algumas travadinhas que não aparecem no Galaxy M32, já que esse aparelho, o M32, traz 6 GB de memória RAM. Então, entre ele e o M32, eu sou mais o M32, apesar do A32 ser um pouquinho mais barato, ele custa R$ 1.304,00 a vista, ou R$ 1.449,00 a prazo. Mas, existem opções melhores, como o Galaxy M23 5G, por exemplo, que não tem esse problema de engasgos durante o uso da interface, que o Galaxy A32 apresenta. E agora eu vou falar de mais um aparelho da Motorola, que não fez tanto sucesso por aqui, mas, atualmente, é uma boa opção, principalmente por causa do seu preço. Estou falando aqui do Moto G50 5G. E o legal desse aparelho é que ele também já está pronto para a Z5 5G, graças ao seu chipset, o Dimensity 700 da MediaTek, que apresenta uma boa performance para a sua categoria. O aparelho também traz 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, traz três câmeras traseiras, com sensor principal de 48 MP, mais macro e profundidade de 2 MP, e a câmera frontal tem 13 MP. O aparelho também conta com Wi-Fi Dual Band, traz NFC e a sua tela de 6,5 polegadas, tem taxa de atualização de 90 Hz. O Moto G50 5G pode ser uma boa opção para quem quer um smartphone com suporte a Z5 5G, mas também não acredito que seja a melhor opção. Ele traz, por exemplo, uma tela com resolução HD+, e é uma tela LCD IPS. A nova linha de smartphones da Motorola, desde o Moto G31, 41, já vem com displays AMOLED, com uma qualidade bem melhor, apesar desses aparelhos não suportarem a Z5 5G. Ufa, galera, realmente a lista é enorme. Foram muitos modelos, mas eu quis citar todos aqueles que vale a pena comprar, custando aí na faixa dos R$ 1.500. Alguns nem tanto assim, mas ainda assim acho que vale a pena citar o nome deles. Mas agora chegou a hora de escolher os melhores, e o melhor na minha opinião. E não podia ser outro, senão o recém-lançado Galaxy M23 5G, porque é um aparelho que já está pronto para a Z5 5G, traz uma tela bem legal, apesar de não ser Super AMOLED, conta aí com a taxa de atualização de 120 Hz, e também uma resolução Full HD+. Tem um ótimo desempenho, graças ao Snapdragon 750G, ele consegue garantir uma ótima performance. E o aparelho ainda conta com 6 GB de RAM, além de 128 GB de armazenamento, e uma ótima câmera aqui para você fazer fotos e vídeos. Então a minha escolha entre todos esses aparelhos que eu citei para vocês é o Galaxy M23 5G. Mas quero deixar também aqui uma menção rosa para o Galaxy A23, que é um aparelho bem legal. Também gostei muito do Moto G52, que eu não consigo encontrar aqui. Ufa, finalmente! Depois de muito tempo, encontrei e está aqui. Eu gostei bastante do Moto G52 também, porque traz uma tela OLED com uma qualidade legal, já está com Android 12, vem com um bom conjunto de câmeras. Então temos aqui um aparelho bem legal, o Moto G52. É um smartphone que foi lançado há pouco tempo, e já teve uma queda de preço. Então eu acho que o Moto G52 é um smartphone que vale a pena também. Gosto do Galaxy M32, mas o seu preço está um pouquinho mais elevado. Então acredito que existem opções melhores nessa faixa de preço, como o próprio Galaxy M23 5G, que eu já perdi, tem um monte de aparelho aqui. Então o próprio M23 5G, eu acredito que acabe sendo uma melhor opção. Gente, eu não acho mesmo. Incrível! Ah, está aqui, ó. Galaxy M23 5G, pelo seu conjunto, pelo suporte às redes 5G, pelo ótimo desempenho, por trazer 6GB de RAM e ainda contar com câmeras muito boas, eu acredito que hoje o Galaxy M23 5G acabe sendo a melhor opção. Ah, e detalhe, ele ainda conta com NFC, então dá para você ainda usar o smartphone para poder fazer pagamentos. Então o M23 é um smartphone que nem está próximo dos R$ 1.500, ele está até bastante abaixo dos R$ 1.500, mesmo sendo o lançamento, e com certeza é uma opção excelente, seria aqui a minha escolha entre os modelos custando até R$ 1.500. E você, nessa lista enorme aí, qual seria a sua escolha? Será que ficou faltando algum aparelho? Eu duvido, mas se ficou faltando algum aparelho aí até os R$ 1.500 que você acha que merecia estar nesse vídeo, deixa aí nos comentários e fala também qual desses aqui é a sua escolha, qual desses é o seu preferido para a gente poder continuar esse bate-papo. E não esqueça também de deixar seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torna-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho